Um cachorro cinzento com uma estrela na testa enrompeu pelos becos do mercado no primeiro domingo de dezembro. Revirou mesas de frituras, derrubou barraquinhas de índios e todos de loterias. E de passagem mordeu quatro pessoas que se atravessaram no seu caminho. Mari, você se lembra da sensação que você teve quando leu o primeiro livro? Lembro. Menino maluquinho. Aí eu fiquei contente porque eu tinha lido um livro grosso inteiro. Só que era tipo uma frase por página, né? Depois, um pouquinho mais adulta, você começa a ler outro tipo de livro. Qual a sensação que você tem agora? Eu acho que todo mundo da minha idade teve a mesma literatura dessa época, que era a coleção Vagalume, né? E Cadáver Ouvir Rádio, Escravelha do Diabo e tal. Até hoje, assim, o que eu gosto quando eu leio são coisas que me tiram mesmo da realidade, assim. Coisas que não existem, mistérios que não acontecem, romances que são impossíveis, assim, né? É isso que eu gosto de ler. Como é que você lê a vida? Como é que você enxerga o teu cotidiano? Assim, hoje eu leio a vida de um jeito muito bom. Acho que eu vivo muito bem, assim, muito tranquila. E esse último ano, dos 40 para os 41, vejo como o melhor ano que eu passei na vida, assim. O melhor de todos. Ah, porque você se deu bem de grana, você conquistou alguma coisa. Não, não é uma coisa material. É uma coisa de decisões, né? De como a gente se coloca, de como a gente decide, de como a gente enfrenta as coisas boas, as coisas ruins. Ah, eu tenho um comércio, né? Eu tenho uma loja e que se a gente for colocar no resumo da razão social, é uma loja de presentes, né? Só que eu não quis fazer só isso, assim, eu quis, eu quis ocupar, eu quis vir para uma área que não... Ah, mas aqui não é ponto comercial. É f*** esse velho, eu faço ponto comercial aqui. Eu queria muito, inclusive, que depois de ter montado aqui, que outras lojas tivessem visto o potencial de áreas pouco usadas em Brasília, né? De pegar um lugar que não era nada, né? Que era uma esquina suja. E vim e cuidar disso, né? Não só trazer a loja, o café, fazer eventos, ocupar lançamento de livros, mas você tem o cuidado com o que é público também, sabe? A gente vai, a gente cuida, a gente pinta mureta, a gente arruma calçada, sabe? Ah, mas é o governo que devia fazer isso. Tá, ok, mas ele não fez, né? E eu vou ficar aqui olhando feio, falando, ah, alguém devia fazer bonito. Não, velho. Bora fazer, sabe? Vamos, imagina se cada comerciante cuidasse do seu, da sua frente, do seu fundo, assim. A gente pensou, cara, a cidade já tá maravilhosa. Qual um livro que você indica pra nós? Então, eu indico 100 Anos de Solidão, que é um clichê, mas se não fosse bom pra c****, não seria um clichê, né? E tem um outro dele também, que é o Amor e Outros Demônios, que não é tão famoso e eu acho muito lindo, assim. Fala de amor, amor de verdade, sabe? Fala de amor como eu vejo o que é o amor, né? Que é o amor a gente vê de maneiras diferentes, né? Cada um vê de um jeito. Mari, aconteceu tudo aqui. Quero agradecer muito a sua presença aqui no Sofá Amarelo. Muito bom. Ah, bom eu botar vocês aqui. O quintal é isso. Tem que vir, aproveitar, colocar, acontecer coisa. O sonho do projeto do Cobogó é isso. É ter o café funcionando, a loja funcionando, a ateliê lá embaixo, vídeo aqui em cima. E não parar. E continuar funcionando assim. Tchau, tchau, tchau.